Posso clamar, pela fé, posso enxergar, pela fé, posso tocar, pela fé, pela fé. Posso clamar, pela fé, posso tocar, pela fé, posso tocar, pela fé, posso tocar, pela fé. Pena fé posso mudar Pena fé posso alcançar Pena fé posso viver Pena fé, Pena fé Pena fé, Pena fé, Pena fé, Pena fé Amém. Amém. Amém.